Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar a tabela de parcelamento com juros da AppMax na sua loja virtual usando o tema DAWN. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da Shopify. Então estamos aqui no shopify.com, nós iremos do lado da direita e clicar no botão superior fazer logo. Então basta clicar e acessar com seu e-mail e senha. Então será aberto o painel da nossa loja Shopify. E o que nós iremos fazer aqui é vir no lado esquerdo no menu lateral até mais ou menos no meio vai ter a opção de canais de venda e opção loja virtual. Então nós vamos clicar nesse botão. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar o tema que você tem na sua loja. No meu caso aqui é o tema DAWN e o que nós vamos fazer é vir no lado da direita vai ter dois botões, um grande escrito personalizar e no lado dele vai ter um botão com um ícone de três pontinhos. Nós vamos clicar em cima dele. Ao clicar vai abrir um menu e nesse menu nós vamos abaixo na opção editar código. Então basta clicar. Será então aberto a página de arquivos do nosso tema. Então aqui no lado da esquerda se você olhar vai ter diversos arquivos relacionados a nossa loja virtual. O que nós iremos fazer é vir acima na menu lateral da esquerda na barra pesquisar arquivos. Nós vamos clicar e digitar a seguinte palavra. MAN que é M-A-I-N. Vamos colocar um traço e digitar product. P-R-O-D-U-C-T. Então seria MAN traço product. E ao digitar vai aparecer o arquivo chamado MAN traço product.liquid. Então nós vamos clicar aqui. Então com isso será aberto a página de MAN traço product. E essa é a página relacionada ao código da página de produtos da sua loja. Então tudo que tiver na página de produtos ele fica nesse código. E agora o que nós vamos fazer aqui com o arquivo aberto. Nós vamos clicar em qualquer parte do código. E no seu teclado você vai apertar as teclas CTRL e a letra F. Então vai apertar CTRL mais F. Após apertar CTRL F no seu teclado. Abaixo vai abrir uma barra de pesquisa. E vai ter um campo escrito FINDING. Aqui você vai clicar onde está escrito FINDING. E vai digitar a segunda palavra. PRICE. Você vai digitar a palavra PRICE. P-R-I-C-E. E depois de PRICE você vai digitar duas vezes o sinal de tracinho. Que é o sinal de menos. Então você vai digitar um traço duas vezes. Ou sinal de menos duas vezes. E após você digitar PRICE-TRAÇO-TRAÇO. Você vai dar um ENTER no seu teclado. Então basta dar um ENTER. Então ele vai achar onde está escrito PRICE-TRAÇO-LARGE. E após localizar isso é onde a gente vai mexer. Aqui ele está referenciando a parte de preço da página de produtos. Onde mostra o preço do produto. E aqui o que nós vamos fazer. Duas linhas abaixo. Onde está escrito PRICE-TRAÇO-LARGE. Tem uma TAG onde está escrito BARRA-DIV. E nós vamos vir onde está o BARRA-DIV. Vamos depois no final. Depois onde está escrito no final da linha. E nós vamos apertar a tecla ENTER do nosso teclado três vezes. Então vamos apertar ENTER três vezes. Para pular três linhas. E a gente vai na linha do meio. Que é onde a gente vai estar colocando o nosso código. Em seguida o que nós vamos fazer. É acessar o site host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde aqui tem a tabela de parcelamento com juros. Com a taxa de diversas plataformas. Então tem Mercado Pago. AppMax. CartPanda. E PaxSeguro. Então o link dessa página está aí na descrição. Então basta acessar essa página. Então como queremos configurar a tabela de parcelamento com juros da AppMax. Nós vamos na opção 2 tabela de parcelamento AppMax. E clicar no botão Vscript AppMax. Basta clicar. Será então aberto uma página com o script da tabela de parcelamento com juros da AppMax. Então o que nós iremos fazer. É clicar no botão clique aqui para copiar o script. Basta clicar. O script será copiado. E agora você pode voltar para o Shopify. Ao voltar para a página da Shopify. Você vai na linha que a gente deixou em branco. E vai dar um CTRL V para colar. Então você vai colar todo o script com juros do AppMax. E por fim o que tem que fazer é vir no lado da direita. E clicar no botão salvar. E prontinho. Após você salvar. Agora a tabela de parcelamento já foi adicionado na sua loja. Então eu já deixei a minha loja aqui aberta em uma página de produto. O que eu irei fazer é recarregar a página. E agora após recarregar. Vai aparecer abaixo do preço. O texto de em até 12 vezes D. E o valor que vai dar parcelado. E se vier no lado da direita. Vai ter um botão escrito parcelas. E o seu cliente vai poder clicar. E vai poder ver todos os valores da tabela de parcelamento. Então uma vez é sem juros. E a partir da segunda em diante é com juros. E vai dar o valor aqui. E esses são os valores corretos com a taxa da AppMax. E vai fazer de acordo com o valor que o seu cliente está comprando. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente. A tabela de parcelamento com juros da AppMax. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.